Conheça agora um projeto da FEVALI que surgiu em 2005 com a proposta de construir espaços de reflexão e discussão sobre políticas públicas além de formar professores. É o projeto Múltiplas Leituras. Com o objetivo de construir ações afirmativas, o projeto Múltiplas Leituras desenvolve atividades voltadas para a construção de identidade, memória e etnicidade negra e indígena. A comunidade Porfi de Índios Caingang de São Leopoldo é um dos locais atendidos pelo projeto. O Nigéria, através do projeto Múltiplas Leituras, vem realizando uma série de atividades desde o ano de 2006 na comunidade Caingang. Essas atividades, na verdade, têm alguns braços, não é uma atividade única. Então, entre essas atividades nós temos a questão dos espaços de reflexão, discussão com a comunidade, de acompanhamento da comunidade na discussão e implantação de políticas públicas porque essa é uma comunidade que, infelizmente, não encontra muito apoio e nem muita gente que esteja disposta, na verdade, a acompanhá-los. Eles sabem que têm alguns direitos, mas não sabem bem os caminhos por onde seguir. A atuação do projeto ocorre principalmente na área educacional e cultural. Com múltiplas leituras, atende as crianças e os jovens da comunidade Porfi. Para este ano, o projeto tem novos planos de atuação. Fazemos esse acompanhamento, essa discussão. No outro lado, nós atuamos na comunidade também com oficinas de reforço escolar para as crianças e, por último, com oficinas para os jovens e adultos que estão hoje fazendo o EJA ou o ensino médio ou que pretendem fazer o Enem. Além disso, nesse ano nós queremos começar com um terceiro tipo de atividades que envolvem a comunidade de uma forma bem geral, que são momentos de discussão e de reflexão bem sobre cidadania, direitos humanos, a questão da construção dessa cidadania, como se dá. Espaços que podem ser de discussão também sobre saúde, sobre a questão da sexualidade, que são temáticas bastante complexas para essa comunidade, mas que hoje, inserida no espaço urbano, enxerga a necessidade de discutir sobre elas.